Pode atirar no que não vê, querida? Oh, Bob! Esse é o... Claro que pode! Mete bala no escuro! Te peguei! Vai pagar pelo que fez com a minha cable! Me solta, porra! Toma! Nossa! Nossa, tá aí, ó! Nossa, estourada, meu! Estourada, estourada! Parem com isso! Constance! Mas que porra tá acontecendo aqui? Acorda! Acorda! Querida! Vamos! Acorda! 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 Acorda!